As companhias aéreas vão ter que divulgar a partir de hoje o percentual de atraso nos voos. As empresas que descumprirem as regras podem ser multadas. O histórico de atrasos e cancelamentos já deve estar disponível para o passageiro no momento da escolha do voo, seja pela internet ou por uma agência de viagens, por exemplo. Assim, ele tem a chance de mudar a opção antes de finalizar a compra. Nós entendemos que além das informações sobre o preço dos serviços apertados, é uma informação relevante para o passageiro saber a ocorrência de atraso e cancelamento daquele produto que ele está adquirindo. A empresa aérea é obrigada a informar atrasos superiores a 30 minutos e a 1 hora, independente do motivo. Os dados são fornecidos pela própria ANAC, que atualiza o percentual médio de atrasos a cada mês. O cálculo é baseado no horário de chegada do voo. A medida vale para voos domésticos e internacionais. A companhia que descumprir a resolução da ANAC está sujeita a multa que varia de 4 a 10 mil reais por infração. Passageiros acreditam que a medida possa evitar contratempos. São menos surpresas desagradáveis na hora do embarque. Isso é uma possibilidade a mais para o passageiro para garantir com seus compromissos. O consumidor pode denunciar irregularidades pelo número da ANAC. E o histórico completo de atrasos e cancelamentos dos voos também está no site da agência. E o histórico completo de atrasos e cancelamentos dos voos também está no site da ANAC. E o histórico completo de atrasos e cancelamentos dos voos também está no site da ANAC. E o histórico completo de atrasos e cancelamentos dos voos também está no site da ANAC. E o histórico completo de atrasos e cancelamentos dos voos também está no site da ANAC.